Boa noite, Sr. Nelson Veríssimo, Mário Serra para a BTV. Considero que esta foi uma boa noite europeia para o Benfica, pela recuperação do resultado, lá está, e também pelo ambiente que se viveu aqui no estádio e já agora também que importância pode ter este jogo e também este resultado para a confiança da equipa daqui para a frente. Obrigado. Boa noite a todos. Foi um jogo 50-50, tal como tive a oportunidade de referir na conferência de antevisão ao jogo. Foi um jogo com o que acreditamos que o público, desde muito cedo, pelo apoio que demonstrou perante a nossa equipa também, catapultou a equipa para esta exibição que fez esta noite. Foi um jogo jogado com uma intensidade muito alta de princípio a fim do jogo. Um jogo em que a nossa equipa teve um rendimento constante de princípio a fim do jogo e por por esse motivo dar os parabéns aos jogadores pela forma como eles estiveram durante todo o período de jogo. Claro, não estamos satisfeitos com o resultado. O objetivo passava por vencer o jogo. Agora é uma iluminatória que está em aberto. Olhando para aquilo que foi a circunstância do jogo relativamente aos golos marcados e sofridos, chegamos ao intervalo com uma desvantagem. A equipa, no nosso entender, nunca perdeu aquilo que era a nossa organização defensiva, porque sabíamos daquilo que é o potencial da equipa do Ajax. E na segunda parte, acho que arrancámos com uma segunda parte muito boa, a criar situações de perigo junto da área do Ajax. Mas claro está, o Ajax também teve as mesmas situações de perigo junto da nossa baliza. Portanto, foi um jogo equilibrado, um jogo dividido, com duas equipas que quiseram vencer o jogo. E é isso que espero agora para a segunda mão, nos próximos dias. RTP. Boa noite, Nelson Veríssimo. João Miguel Mouros, RTP. A ideia que dava quando se estava a ver o jogo era quase de perguntar onde é que estava este Benfica, porque parece que houve uma diferença muito grande para aquilo que tem sido visto recentemente, e o jogo de hoje falou até na questão da intensidade e de rendimento constante. Pegando até nisto, como é que explica as diferenças tão grandes que parecem existir das últimas partidas para esta? Preciso dar tempo ao tempo. Nós, no estádio do Bessa, tivemos, na nossa opinião, 60 minutos de grande qualidade. Depois, nos últimos 30 minutos, já falámos sobre este jogo, já sabemos, e já fizemos a análise com os jogadores, sabemos o que é que não fizemos e devíamos ter feito. E agora neste jogo com o Ajax, perante, no nosso estádio, perante os nossos sócios e com o contributo deles, fizemos uma exibição com rendimento mais rolar, mais constante, de princípio a fim. E é esse agora o desafio que nós temos de transportar para os próximos jogos, já a contar com o Vitória Sport Club. Deixa-nos satisfeitos a forma como, nos momentos em que tivemos que atacar, nós atacámos, aproveitando aquilo que foram as fragilidades que nós detectávamos no processo defensivo do adversário. Deixa-nos satisfeitos que, nos momentos em que nós tivemos que defender, reconhecendo que naquele momento o adversário estava com mais capacidade para tirar a bola, a bola nós sabemos defender e também deixa-nos satisfeitos os momentos em que nós saímos em transição e criámos oportunidades para fazer golo. Portanto, são comportamentos que nós queremos manter e nós sabemos que o desafio é mantê-los de princípio ao final do jogo e é isso que a gente agora tem que fazer nos próximos jogos. Muito boa noite, Nelson Brice Miguel Guerreiro, para a SIC. Queria que nos explicasse melhor o posicionamento do Gonçalo Ramos, uma vez que ele começou a aparecer na equipa principal do Benfica como ponta de lança, até foi dito que era um dos números nove que o Benfica tinha, e agora aparece ali uma posição mais recuada, quase como um terceiro médio, às vezes até segundo e primeiro, muitas vezes, porque ele, como se sabe, corre muito, não é? E aparece muitas vezes até a ajudar o Weigl e quase junto às centrais. E é importante correr muito, é importante correr muito, e com intensidade e de princípio ao fim do jogo. O Gonçalo Ramos, fruto daquilo que é a sua experiência, aquilo que é a experiência no futebol de formação, é um jogador que fez várias posições, tanto no meio-campo como numa fase mais adiantada como avançado. E, portanto, é um jogador que nos dá a capacidade de, fruto daquilo que são as nossas ideias e daquilo que nós queremos para o jogo, em alguns momentos funcionar como um segundo avançado e em muitos momentos funcionar como um terceiro médio. E depois, ao fim e ao cabo, é como eu tenho dito, é olhar para aquilo que são as ideias que nós temos para os jogos, a estratégia de jogo, perceber as características dos jogadores e depois, em função disso, escolher o melhor 11. Nós estamos aqui a falar do Gonçalo Ramos, mas, claro, temos jogadores com outras características que nos vão dar situações ou dinâmicas diferentes para aquilo que é o jogo. Agora, relativamente a essa análise do Gonçalo Ramos, está bem visto. Em alguns momentos ele pode funcionar como um segundo avançado, em outros momentos funcionar como um terceiro médio. Depois, também depende muito daquilo que nós queremos naquilo que é o processo ofensivo, se queremos que ele se junte mais com o avançado. No processo ofensivo, se queremos que ele seja mais um terceiro médio ou não, ou mais um segundo avançado. Depois, depende muito daquilo que nós definimos para a estratégia de jogo. Rita. Boa noite, Nelson. Rita Mendonça, CNN, Portugal. Pergunto-lhe muito diretamente se, depois daquilo que viu aqui esta noite, sobretudo na segunda parte, acredita que o Benfica pode ir à Amsterdão vencer esta eliminatória? Segundo e na primeira parte. No jogo todo, daquilo que nós vimos no jogo todo. Acredito que nós vamos à Amsterdão com o mesmo espírito que nós encaramos a esta primeira mão. é dividir o jogo 50-50. Nós não nos podemos esquecer que jogámos, nesta primeira mão, com um adversário que foi uma das três equipas que fez o pleno em termos de vitórias na fase de grupos da Liga dos Campeões. Não nos podemos esquecer que é um adversário que está, no primeiro lugar, destacado daquilo que é a sua liga interna. E depois não nos podemos esquecer da qualidade individual e coletiva que este adversário tem. E essa qualidade coletiva também, na nossa opinião, fruto da estabilidade em termos de plantel, tem vindo a ter ao longo destes últimos anos. Seja do plantel, seja na continuidade do treinador, seja no trabalho daquilo que é a ideia de jogo. Portanto, nós sabemos que temos uma missão difícil pela frente. E acho que, na nossa opinião, o primeiro passo para que as coisas se concretizassem da forma que nós estamos agora e que acabou, foi reconhecer qualidade e capacidade ao adversário. E depois, a partir daí, tirar as vantagens que nós entendemos que devíamos tirar. Agora, claro está, o objetivo neste primeiro jogo era ganhar, não conseguimos. O objetivo agora, posso subir para a segunda mão, é ganhá-la. Mas, é como disse, vai ser um jogo 50-50 e temos que reconhecer muito a capacidade e qualidade da nossa adversária. Sport TV. Nelson, boa noite. André Silva, Sport TV. Em termos de classificação, em termos das contas do campeonato, há aqui uma diferença muito grande para o primeiro. Mas, olhando aquilo que a equipa fez aqui hoje, temo que seja, sobretudo, o seu trabalho mais psicológico para a equipa enfrentar o resto do campeonato. Porque aquilo que vimos no terreno hoje, e vem um bocadinho no seguimento daquela questão, onde é que andava este Benfica, pode ser, vista esta exibição, como o clique para mostrar que estes jogadores, enfim, atravessaram uma má fase no campeonato e aconteceu o que aconteceu. Mas, sobretudo, tem muito trabalho em termos psicológicos. Não desliga a equipa. Bom, eu acho que faz parte da função do treinador olhar aquilo que são os aspectos técnicos, táticos, físicos e psicológicos. Portanto, eu não diria que é só por aí. Agora, a verdade é que a regularidade das boas exibições, os resultados positivos e que, nesta casa, o resultado positivo é ganhar, dá conforto, dá confiança e é sempre diferente trabalhar com base numa vitória do que o contrário. Hoje não conseguimos ganhar, mas tivemos perto de o fazer, com uma exibição muito bem conseguida, na nossa opinião, frente a um adversário poderoso. Agora, o nosso desafio, o nosso, enquanto treinadores, enquanto estrutura e enquanto jogadores, é dar continuidade nos próximos jogos. E tudo valerá ou ganhará mais força se nós agora conseguimos transportar aquilo que nós fizemos hoje no próximo jogo com o Vitória. Isso é que depois vai dar sustento e vai dar a solidez às dinâmicas da equipa e, ao fim e ao cabo, a confiança que estamos aqui a falar. Boa noite, Nelson. João Farinha para a Bola TV. O próprio Nelson admitiu que, no jogo com o Boa Vista, a equipa não esteve nada bem na segunda parte e hoje esteve, sobretudo, muitíssimo bem na segunda parte. Pergunto-lhe o que é que disse hoje a equipa ao intervalo e se esse discurso foi diferente do que teve no Bessa ao intervalo. Não. O jogador do jogo do Bessa, Boa Vista, 60 minutos bons, 45 mais 15 da segunda parte, não com a intensidade que nós tivemos na primeira parte. Primeira parte a dominar o jogo, a criar ocasiões para fazer golo. Segunda parte, e esses 15 minutos iniciais, não com uma agressividade ofensiva tão acutilante como tivemos na primeira parte, mas ainda assim com ocasiões para fazer golo. Portanto, 60 minutos no Bessa. Os últimos 30 minutos, Boa Vista, começou a desencostar um bocadinho mais atrás, nós não tivemos capacidade para ter a bola. E nós sabemos o porquê. Já fizemos a análise. Relativamente a este jogo, o discurso nesta casa tem que ser sempre o mesmo. Nós enfrentamos ou atiramos para cada jogo com o intuito de ganhá-lo. Claro que, claro está, que não basta só ganhá-lo. Temos também ter uma ideia consistente e regular daquilo que é a nossa ideia de jogo. E o discurso não é muito diferente. É, ao fim e ao cabo, olhar para aquilo que fizemos nos jogos anteriores, o adversário que nós vamos ter pela frente, hoje, reconhecendo que íamos ter uma tarefa muito difícil, pela qualidade que nós tivemos, que tínhamos pela frente, não significa com isso, e não estou a querer dizer com isso, que o facto de termos jogado nesta circunstância com o Boa Vista, que dessemos menos importância à equipa do Boa Vista, nada, nada por aí, a importância é igual. Agora hoje, as coisas que conseguiram a diferença, na minha opinião, do jogo para o Boa Vista para o jogo de hoje do Coex, é que efetivamente fizemos uma exibição consistente, de princípio a fim, com uma intensidade regular de princípio a fim, e contámos com o apoio do nosso público, que aqui nesta casa faz sempre toda a diferença. E ao fim e ao cabo, o que mudou foi essa regularidade que nós conseguimos manter de princípio ao fim do jogo, com oportunidades, com situações de perigo, com intensidade e uma dinâmica boa até o final do jogo, e é isso, o desafio agora é ter que manter isso nos próximos jogos. Mais só. Boa noite, Adérito Esteves, mais futebol. No final do jogo, além do apoio durante o jogo, no final do jogo, viu-se o público a ficar e a ovacionar a equipa satisfeita por aquilo que viu. Sendo que este foi o jogo, o melhor jogo que fez desde que assumiu o comando técnico do Benfica, e pergunto-lhe também sobre o Tarap, que também foi muito aplaudido no momento da saída, e que foi uma novidade no jogo que o Boa Vista, que hoje repetiu, e que traz alguma imprevisibilidade ao jogo do Benfica. Pergunto-se se é essa a ideia de o ter em campo. Bom, relativamente ao jogo, pelo aquilo que nós já falámos, foi o jogo desde a nossa chegada, em que nós tivemos um rendimento muito elevado, na minha opinião, de princípio ao fim. Pronto, isso é o que diferencia este jogo dos outros, porque na nossa opinião, nós também tivemos jogos interessantes para a Liga, em determinados momentos do jogo. E o desafio, como vou-me estar a repetir, é que a gente conseguir manter essa regularidade de princípio ao fim. Esse é o nosso desafio agora para o futuro. Claro está, continuando a trabalhar aquilo que são as ideias e as dinâmicas, e temos que ir, temos que, esse é o caminho. Relativamente ao Adel, é um jogador do plantel, tem trabalhado muito bem ao longo destas semanas que temos estado com ele, e perante a oportunidade que teve, aproveitou, está a dar rendimento à equipa, é um jogador diferenciado dentro daquilo que são as características dele, é um jogador que consegue ver o jogo, como nós dizemos, um bocadinho mais à frente daquilo que é as recepções orientadas, e procurar linhas de passo mais à frente. E tem estado bem, mas não queria também deixar de falar nos jogadores que nós temos, e que nós sentimos que a qualquer momento, e houve os jogadores que entraram e que deram resposta, ou outros jogadores, por opção nossa, não entraram, mas também tenho certeza que se estivessem dentro do campo, também ia dar uma resposta positiva. O Adel está a atravessar um bom momento, fruto daquilo que é a qualidade dele, e da entrega, e daquilo que corre e que dá à equipa. 0-0. Boa noite, Vasco Moreira, 0-0. Já falou aí de alguns jogadores individualmente, e agora falou também de alguns jogadores que entraram e que contribuíram. Um deles foi o Iaram Chuk, que foi decisivo. Ele, depois de ter sido titular algumas vezes consigo, nos últimos jogos não tem sido. E é um jogador com características distintas, por exemplo, do Darwin, que é quem tem jogado mais nessa posição na frente de ataque. Como é que viu a entrada do Iaram Chuk, e se esta boa resposta dele faz com que possa vir a ter mais minutos daqui para a frente novamente? Essa é a dificuldade do treinador, que tem 23 jogadores ou 24, mais guarda-redes, e depois ter que fazer as melhores opções, no entendimento dele, dele, meu treinador, para aquilo que é abordagem ao jogo. E o facto de termos muitos jogadores com qualidade e com características diferenciadas, permite-nos escolher aquilo que são as opções mais, na nossa opinião, mais certas para determinado jogo. É verdade que a opção tem recaído sobre o Darwin nos últimos jogos. É verdade que o Roma, sempre que tem sido chamado à equipa, tem dado uma boa resposta e dá algo diferente em função das suas características, pela capacidade de assurar a bola, mas também é um jogador com uma estatura elevada, que tem um bom ataque naquilo que é o joguero, é um jogador que, apesar da sua estatura, é um jogador que também ataca bem em profundidade. Portanto, o desafio depois está em conjugar aquilo que são as características, a qualidade dos nossos jogadores, e em função daquilo que é o jogo, tomar as melhores opções. Agora, aquilo que nós temos que, queremos e aquilo que nós pedimos aos nossos jogadores, é independentemente de jogarem muito ou jogarem pouco, quando estão lá dentro, é dar o máximo pela equipa. E esse é que tem que ser a nossa linha mestre, a nossa linha orientadora. Porque quando isso acontece, individualmente, eles vão aparecer e, coletivamente, a equipa vai aparecer sempre muito mais forte. É isso que nós pretendemos. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado.